Igreja do Senhor, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, mas se não tiver, vai ficar em nome de Jesus Porque muito maior é aquele que guerra em favor das nossas vidas Eu posso ouvir um amém? Amém! Amém! Ô Glória! Gente, a família tá aqui, ó, brigando com os mosquitos Porque o papai esqueceu o carro aberto na garagem Cheio de pernilongo, gente, o carro E tá cheio de pernilongo Mas daqui até a gente chegar no destino Já esvaziou dos mosquitos Gente, estamos indo fazer compra de mês, né? Voltamos de férias E a dispensa, a geladeira, tá tudo vazia E eu aqui, ó, balançando o mosquitos A gente não comprou Olha isso aqui, ó Cuidado Olha os pernilongo Ai, meu Deus, tá repreendido Eu deixei o carro aberto, gente Não, mas acontece É que o culto de ontem você viu, né? É, foi uma bênção Falou de quem? Falou de José, o sonhador Sonhador Vai lá, sonhador Então bora sonhar Bora sonhar que Deus realiza sonhos Sonha que Deus realiza sonhos Mas tudo tem que estar com a presença dele, né? E a gente tá falando aqui, ó Diversos assuntos E não falou que aqui a gente queria Vamos fazer a compra do mês, gente Que acabou tudo As meninas comeram tudo A gente comeu tudo Não tem mistura Só tem o saco de... De arroz De arroz de 5kg E tem feijão também E tem feijão É Vamos lá Gastar É, aí antes da gente ir no mercado A gente vai passar na padaria Pra tomar um cafezinho Você quer passar na do açaí Ou nessa daqui? Pode ser nessa daqui mesmo Você gostou dessa padaria, né? Gostei É bacana ela É Eu só gosto que tá cheia hoje, ó Tá, vamos olhar Ali, gente, a padaria, ó Não, não tá, não Tá, não, tá vazia, né? Tá vazia Então vamos tomar um cafezinho Despertar Pra fazer as nossas compras do mês Já quero pedir que você deixe o seu like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E venha fazer parte da Missão Virtuosa Amém, igreja Olha, gente, hoje Que vai ser Olha, Pedro aqui escondido Muitas coisas pra resolver É verdade Pouco tempo Aqui a gente volta pra Santos A gente tava lá Lembra como o tempo passava? Não sei se isso é científico, gente Mas a sensação que nós temos É que o dia Ele demora mais a passar lá no Nordeste Aqui passa mais rápido Nossa, gente A gente acorda Se dissipa o tempo assim, ó Lá, ó A gente acorda Aí a gente faz um monte de coisa Quando vai ver Ainda é 10 horas da manhã Aqui, se a gente não tomar cuidado A gente acorda Daqui a pouco já é 2 da tarde Já é 2 da tarde Não sei se é por causa do Meridional Como que é o nome, é lá? Não, aceleração da cidade mesmo A gente entra no ritmo Meridiano Meridiano Ô, filha Minha filha inteligente O negócio é legal do milhão Imagina Meridional Eu não sei nem o que é meridional, Pietra Bora tomar café pra me despertar Desce pelo lado direito da mãe Gente, já chegou aqui, ó O nosso cafezinho da manhã Pietra vai tomar chocolate com pãozinho na chapa Manoela vai tomar um suquinho com pão na chapa O Varão vai tomar um café Eu também, um café pra despertar Estamos precisando Porque a gente ainda tá cansado da viagem Vocês acreditam? Tava um papiê Parece que eu ainda tô com a cara inchada da viagem, né? Ah, mas essa viagem... A cara inchada Tô é gorda É que eu engordei Vou é mais gloridoso por tudo Gente, já chegamos aqui no mercado O estacionamento não está cheio Está tranquilo Tem poucos carros Daqui a gente já vê que lá dentro está mais tranquilo Para fazer compra hoje E lá dentro acho que está tranquilo Tem bastante carrinho Porque são os sinais que a gente vê Se não tem carrinho para pegar e o estacionamento está cheio É porque lá dentro está daquele jeito Mas hoje está tranquilo A gente vai conseguir fazer as nossas compras com calma Do jeitinho que a gente gosta Hoje é dia 30 30 de julho Segunda-feira Olha só, gente Pegamos aqui um carrinho novo Tomara que ele não fique troncho do meio para o fim O varão está ali Olha ele lá Todo trabalhado no glamour Trouxe a lista? Que lista, varão A varoa mandou perguntar ali Cadê? Tem varoa ali? É o que, homem? Ela falou que fala para a Dani dar lista Sério? Meu Deus Olha, gente O que tem aqui na frente agora Geralmente era legumes Essas coisas Agora são esses itens de plástico Olha esse balde aqui, diferente Eita, aproximei demais Balde neon Dezenove reais Que chique Olha gente, o varão profetizando que a gente vai ganhar Que carro que é esse, nego? Qual é o nome? Tu sabe? É da IP, né? Não, o carro é a marca do carro O carro é o menos que importa O que vale? Eu não vou querer o carro Olha Promoção IP, gente Cadastre e ganho E os produtos que eu gosto e uso É tudo da IP, minha gente É IP Olha aqui meu amaciante IP me nota, IP Gente, mas é sério Eu gosto e uso os produtos da IP Meu sabão é o Tix na IP Meu amaciante é o IP É só o detergente que eu Às vezes eu compro Às vezes eu não compro por causa do valor, né? Porque às vezes compensa mais comprar o Minuano Mas eu gosto muito de todos os produtos da IP O meu multiuso Que eu limpo a mesa Aquele cinza é da IP Então são muito bons os produtos Independente deles me notarem ou não Eu recomendo Pode usar aqui São ótimos e o preço é bom Pietra tá aqui conduzindo o carrinho, gente Pra facilitar A gente também não quer demorar muito Porque a gente tem algumas coisas pra resolver ainda hoje Olha o chá dela Que não pode faltar Vê se é o de pêssego, Manu Olha aqui, ó Papai já pegou aqui um fardo Compensa mais Olha aqui, gente O valor, ó R$7,29 a unidade E a partir de R$3,00, R$6,79 Gente, esse mês eu não vou levar nem arroz nem feijão Porque tem lá em casa Mas eu vou mostrar pra vocês os valores, né? Porque é o que a gente mais compra Como a gente passou o mês inteiro fora Sobrou lá em casa, né? Tem um pacote fechado Tem feijão, então Por isso que a gente não vai comprar Mas eu vou mostrar pra vocês o preço Olha só, gente Tem aqui, ó Logo no começo Tem feijão preto Que eu vi que em algumas regiões Lá em Maceió O pessoal come muito No Rio de Janeiro, né? As varoas gostam Então já vou mostrar aqui, ó Feijão preto solito R$6,29 E aí tem aqui, ó O feijão preto que caldo R$6,68 Ah, gente, aqui, ó Tem o Camil também Eu não tinha visto R$6,59 Olha só Aqui embaixo Já é aquele feijão roxo Aquele feijão É roxo não, vermelho, né? Que é diferente esse feijão, ó R$12,99 Aí tem feijão fradinho R$8,69 R$7,70 Olha aqui, ó Esse é o feijão fradinho Agora eu vou mostrar pra vocês O feijão carioca Ai, tem o feijão que eu gosto, gente Logo esse mês Mas eu não vou levar Esse feijão é muito bom Ele é bem molinho Pra quem gosta de feijão verde Que é da terrinha Vai gostar desse Olha só, gente O broto legal, ó Esse feijão é muito bom Olha Ele é branquinho, molinho Cozinha super rápido Mas é um pouquinho mais caro também Tá R$8,89 Ele é do tipo do Pantera Pra quem conhece o Pantera É a mesma linha E aí tem aqui do lado, ó O saboroso Que tá saindo R$5,39 O que caldo Que eu gosto de levar Eu sempre levo o que caldo Ou o Camil Que caldo tá R$6,38 E tem aqui o Camil, ó O Camil tá um pouquinho mais escuro Pelo que eu tô vendo Mas também é muito bom Tá R$6,19 E o Pantera, gente Que é a mesma linha do broto legal, né Aquele caroço um pouquinho maior Bem molinho, branquinho Cozinha super rápido Tá saindo R$8,05 E aqui do lado tem também, ó O Nenê R$6,19 Agora eu vou mostrar pra vocês o arroz Vamos lá Gente, o arroz broto legal R$32,40 Aí aqui do lado, ó Tem o tio Urbano Que tá R$28,90 R$90, é Aqui tem o saboroso Que tá R$27,40 O namorado, gente, ó Tá R$28,90 E tem esse meu biju Que tá na promoção R$25,69 Agora vamos ver o Camil Que ele fica aqui separadinho, ó Que eu acho que é o que mais vende Olha só, gente Levando a partir de 6 unidades R$28,90 O pacote R$29,40 Olha só Esse aqui, ó Gente, salgadinho Esse mês A Manu decidiu que quer o fofura Ela não quer Dá uma chips Ela quer esse aqui, ó Né, Manu? Então escolhe aí o que você quer Olha a cara dela Ai, gente Criança é muito legal, né? Agora a Pietra vai escolher o dela Agora vocês reparem bem No salgadinho da Pietra, gente Reparem Da Pietra Ela gosta do mais Olha a cara dela Ela nem treme É chiquérrima, ela Pronto Foi no carrinho Vamos pegar aqui, gente Agora papel toalha Não tem daquele grandão Que eu gosto, né? Não tem Então acho que eu vou pegar Esse kit em que eu gosto, ó Esse aqui é bom Olha, outra absorção R$5,89 Ah, gente Tem sim, ó O grandão que eu gosto Tá na promoção, inclusive R$10,90 Esse tá R$5,89 Aquele ali R$10,90 e vem R$3 E é muito legal A qualidade dele, ó Vou levar Olha aqui, gente O corredor que eu gosto O varão fica nervoso Quando chega aqui Ainda bem que ele tá ali No celular Conversando com alguém Que aí não vai se estressar Porque eu fico aqui, gente Olhando as coisinhas Os preços As novidades Olha só, gente De diferente Esse mês eu achei Esses potinhos, ó Da Tramontina Olha que bonitinho Parece uma tigelinha Com tampa Mas, ó É meio caro, né? R$11,50 E é pequeno, não é grande Mas é porque o material dele É mais grossinho Aí tem essas cores, ó Tem verde-limão Aqui um begezinho E tem o menorzinho O menorzinho tá R$8,99 É bonito Mas eu achei ele meio carinho Mas é por causa da marca, né, gente? Tramontina é uma marca boa Olha aqui uns potinhos que eu gosto, ó É dessa marca Jaguar É baratinho e é muito bom Os que eu tenho da Jaguar duram muito, ó Esse conjunto com três R$7,35 Olha só, vem três tamanhos E aí tem aqui, ó Que é os que eu gosto de guardar feijão na geladeira Tá saindo É esse, gente? Que é R$5,29? Não, esse é R$6,90 R$5,29 É esse pequenininho Deixa eu ver o de R$6,90 Ó, tá R$7,59 Esse tamanho aqui Com três Olha só, gente Esse kit, ó Da Jaguar Vem dez peças De vários tamanhos e formatos Ó, que legal Tá saindo R$18,99 E tem assim também, ó Porta condimento Seis peças Ó Tem pra arroz Farinha, feijão Açúcar, café e sal Tá saindo R$40,95 E olha o que tem aqui também, gente Ó Organizador Da Jaguar Com tampa R$15,90 Olha o tamanho É um tamanho bom, viu? Pra guardar documento Foto Muito bom Olha só, gente Esses potinhos aqui, ó Herméticos da Plazútil Eu levei mês passado Mês passado não Mês retrasado, né? Que mês passado Tava em Sergipe Eu levei desse daqui, ó Pra as meninas Levarem lanchinho Pra escola R$7,79 E como ele é hermédico Eu não achei caro, né? Diferente do da Tramontina Eu achei que, assim É um pouco mais caro E... Enfim Me atrapalhei agora Não queria falar Essa panela Deixa eu ver Fico Home Linha Definitive Parece a nossa, né? Que linda Ah, revestimento redstone É igual ou não? Então, esse negócio parece que é uma marca registrada Não gruda, né? Não, não Que chique E tem também as outras panelas Tá R$150, né? Essa aqui Parece a nossa mesmo Essa tá R$160 E essa aqui R$140 R$149 Essa frigideira, né? É uma... Eu acho que é aquelas walk, né? É, ó Maravilhoso Pela caixa parece ser chique, né? Chique é, mas pra dar de presente de casamento pra alguém, né? Ó Tem a outra Cadê? Essa já é pequenininha, né? Essa aqui é pra fazer... Um arrozinho, um feijãozinho Tá aberta Tá aberta? Tá Cadê? Pesada, meu nome É? Eita Cuidado, nego Basta de volta esse trem É igual a nossa É igual as nossas Da Brinox Pesada, gente Só que a nossa foi mais barata, eu acho, né? É? Tá caro essa aqui? Tá Uma panela só R$150, nego Tem que esperar a promoção É o kit, né? Ó aí, ó, Varão Tô tirando da casa Não, só encaixa aqui Chega, chega, me ajuda Se não, daqui a pouco o gerente chega Chega, chega, me ajuda Vigial, homem Põe aí, bonitinho Pra quem for comprar de novo É assim mesmo Aí você faz isso aqui Isso Isso Pronto, Varão Fácil Igual a criança Levada quando é pronta Olha, gente No demais tem aqueles pratinhos de bolo Que eu sempre mostro pra vocês, ó De R$45,90 R$35,00 O peso já é diferente Já é diferente o peso da Brinox Mas é porque essa não é igual a nossa Quanto que tá? R$94,00 R$94,00 Tem panela de pressão, ó R$139,90 Da Alegrete Tem essas aqui, ó Da marca Ramos E olha só, gente Que a Pietra achou Essa garrafinha aqui, ó A minha força vem do alto E vem um leão aqui, ó R$18,99 Eu escolhi Você que escolheu? Linda Tem outras coisinhas também, ó Tem aqui de criança Qual que ela escolheu? Depois de tudo, gratidão Antes de tudo, fé Depois de tudo, gratidão Ah, mas essa já é diferente, né? E olha essas garrafinhas aqui, gente Que é retro Dessa marca aqui, Aladim Eu já vi algumas blogueiras usando Bem bonita Tá R$39,90 E olha essa daqui, gente Que diferente, ó Eu vou pegar essa azul Que tá mais diferente ainda Da Tramontina Olha que linda Parece um negócio de pavão, sabe? As cores lembram pavão Ou o céu, sei lá Tá bem diferente Bule térmico Tá R$52,90 Tem várias cores A Tramontina Tá investindo muito agora, né? Nessa parte de utensílio doméstico A gente vê muita coisa da Tramontina Louça Panela já tinha Mas potinhos Várias coisas A Tramontina Tá vindo forte Nessa parte, né? Gente E no último vídeo Que eu gravei Vocês pediram pra mostrar O tamanho da toalha, ó Que eu não tinha mostrado Vou afastar A toalha de banho Essa daqui É a banhão Mostra aqui, nego R$36,90 Banhão, tá? É a maior É a maior Casarão falou Dami, você não mostrou Mas não é tão grande Não Aquelas que a gente tem É maior R$36,90 Mas é bem felpudinho E a cor tá linda A gente podia levar, né, nego? Mas tem um monte de toalha, né? Lá, né? Não, a gente só tá com toalha velhinha É? Ó, e essa daqui, ó É R$21,50 É a Vênus camisa É a toalha normal, ó Ó, é pouca diferença Porque aquela ali é mais fofinha Essa tá R$21 Cadê? Mostra o tecido aí Essa é mais fininha Essa parece aquelas Que vende no Carrefour Agora essa é fofinha, ó É essa aí É mais fofinha Essa é melhor mesmo Mas, gente Eu achei essa daqui Que parece que é maior Que a roxa Essa não parece? Essa sim Será que eu tô vendo errado? Estica as duas Vou medir aqui, peraí É o mesmo tamanho É o mesmo tamanho? Não, a rosa é maior A rosa é maior Ó Ó Não é? Eu acho que essa não é banhão, não Acho que essa tá no lugar errado Deve tá mesmo A banhão é essa daqui Ó Vou levar, hein, varão Sério? Pode? Você que sabe Eu não vou levar banhão Mas eu quero levar uma dessa, ó Roxa? É, que eu achei bem linda Mas tem desse tamanho? Então Não, mas eu não quero banhão Eu não gosto de toalha banhão Porque você vai tomar banho Você deixa encharcada A toalha pingando lá Normal, né? O homem, gente Eu não sei o varão de vocês Mas o meu varão Parece que ele não espera água escorrer do corpo Ele já sai pingando por tudo Do banheiro E as toalhas ficam daquele jeito Eu, quando eu tomo banho Eu espero escorrer um pouquinho a água, né? Do aquela assim Aí pego a toalha Seca o meu rosto A toalha fica quase seca Agora, quando o Alan toma banho Ninguém consegue usar a toalha dele Que fica encharcada Olha, gente Aqui o corredor já fica mais difícil pra gravar Ai, tá atropelando o varão Eita, Deus Olha só, varão Tô atropelando teu varão aqui Olha aqui, gente Os multiuso da IP, ó Que eu falei pra vocês Eu gosto de usar esse aqui Pra limpar mesa Pra limpar fogão Ele é maravilhoso E olha o valor R$3,39 a unidade Levando acima de R$3,00 R$3,19 E esse daqui, ó É de limpar tecido Também é maravilhoso Aí é R$3,39 a unidade R$3,19 levando a partir de R$3,00 E tem outros aqui, ó Que são de limpeza O antibactericida Mas eu gosto mesmo desses dois aqui, ó Pra mim são os melhores Agora vamos aqui, gente Na parte de sabão em pó Vou pegar um amaciante E eu acho que sabão líquido Eu não preciso pegar esse mês Porque a gente não usou, né? Tem lá em casa Vou estacionar aqui o carrinho Olha só, gente Tem o Blue Garden O Liberdade O Encanto E esse aqui que é o Delicado Eu peguei esse aqui no mês passado Mas eu acho que eu vou levar Ou esse ou esse Porque se a gente levar sempre o mesmo cheirinho A gente não sente diferença Deixa eu ver aqui o cheirinho Que eu já não lembro mais como que é Não lembra? Esse é o Liberdade, ó Esse aqui é que a gente vai ganhar o cupom da IP, né? Ela quer ganhar a promoção Vamos sim Esse eu achei doce E tem esse aqui, ó Esse eu acho que tem roupa É cheio de roupa lenta mesmo É Eu gostei desse E esse? Tá parecendo concentrado, delicado Não, o vermelho é o que a gente usou O Encanto Tu quer mudar? Vou mudar Vou levar esse aqui, ó Azul? É Olha só, gente Sabão eu gosto desse, ó Ele é ótimo Eu já uso há muitos anos Eu uso o azulzinho Tá ali embaixo Só que eu compro sempre a embalagem maior Por isso que eu ainda tenho E esse mês eu não vou comprar Mas esse de 3 litros, ó Tá saindo R$32,90 Ó, gente Esse mês eu vou levar um Chic-san assim em pó Pra poder lavar Algumas coisinhas que precisa, né? Umas roupinhas assim Às vezes umas calçadinhas O negócio precisa de um sabão mais forte Aí eu vou levar esse, ó R$8,99 E pras varões que gostam de homo, ó Deixa eu mostrar aqui o valor pra vocês R$13,80 A unidade R$12,80 A partir de 3 Levando acima de 3 Acabei de perguntar pro Alain, gente Se ele tá preparado pra voltar a comprar fralda Tu viu o Machado ontem? Olha o valor que ele é O Marcos Machado é um irmão da igreja Que tem 3 filhos Acabou de nascer a menininha dele Machado, locutor É pra você, hein? Olha, gente Ele é locutor, gente De uma rádio aqui R$89,90 Pampers A turma da Mônica tá mais em conta, Alain Dá pra levar a turma da Mônica Que é boa também É Prepara o teu coração, Valão Deus vai prover Você tá profetizando, né? Achei Olha, né? Quem tá na chuva é pra se molhar, né? Quem sabe a chuva não vem sobre nós Gente, agora tamo aqui no setor de... Como que fala, né? É... De higiene pessoal E aí Pietra já está ali, ó Que diz que vai escolher o shampoo dela esse mês Tá ali, ó Meu Deus do céu Jesus Tem de misericórdia E por varão, gente Eu vou levar o shampoo do Cristiano Ronaldo Que diz que é maravilhoso E aí eu vou usar Porque ele merece esse cuidado, ó O shampoo do varão É esse varão Então, eu usei esse shampoo aí Lá na chácara da Vera Na chácara da nossa Fábio Fábio usa seu shampoo E tá a hora, gente Muito bom Vai levar pra você se cuidar Pra ficar lindo, cheiroso e livre de caspa E você, Pietra? Olha pra ela, Brasil Olha isso, Jesus Eu tô quase pegando a máscara também É o quê? É É Hum Olha só, gente O que ela escolheu, ó É esse daqui Que é o lançamento, né? Do qual? É que esse aqui tem a cara do Cristiano E esse aqui não tem Mas isso aqui, ó Limpeza de área 2 em 1 E esse aqui Limpeza profunda Tem certeza que esse é melhor do que esse? Você não usou, foi esse? Esse aqui é o que eu comprei pro vô Tirou as caspas dele no segundo Mas esse aqui é o que você gostou, não é? Não lembro Não Qual foi? A chácara da Vera era esse Então eu vou levar esse aqui Tá bom Voltando aqui, gente Ó, o shampoo Tá R$23,90 O condicionador R$28,90 E o creme de pentear R$19,50 Tudo que a Pietra escolheu, ó É bom que usa ela e a Manu, né? E glória a Deus por tudo E olha, ela não para, gente Pietra hoje tá perigosíssima nesse corredor Vamos embora, ela Corre Ó, gente O valor do herbíssimo, ó R$4,69 Esse desodorante é maravilhoso Deixar a axila clarinha E é super baratinho Não vou levar o herbíssimo esse mês Porque eu tenho lá Eu comprei bastante da outra vez E a gente E ele rende muito Porque você não pode passar muito Porque senão fica escorrendo, né? Então assim, ainda tem bastante lá em casa Por isso que eu não vou levar Vou levar aqui, ó Nosso pacote de sabonete Da Duve Que o Varão gosta, ó Eita, caiu o trem Gente, é o que o Varão achou aqui, ó Palma Olive De melancia De melancia 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 Hidratação refrescante Tem mexerica? Tem aqui Me dê aqui, tu vê? Que chique Bergamota Bergamota Vamos ver se tem cheiro meu Ai, que delícia Tem cheirinho meu Tem cheiro de mexerica Ai, tem cheiro de melancia Gostosinho Você viu? O que? Você viu o que a molecadinha tava falando? Eu falei Vocês vão ser melhor que eu O que que eles falaram? Eu encontrei a rapaziada aqui, gente Eles tavam falando do começo no Cajira, no Porto Eu falei Rapaziada O primeiro terminal que eu entrei Foi um terminal que você arrancava o meu couro Mas isso serve de quê? De aprendizado Vocês vão aprender Aprender a lidar com a situação Porque eles Dificilmente eles pegam com experiência O Alan encontrou O Alan encontrou O nosso vizinho Que ele viu crescendo E aí ele tava falando pro Alan Que entrou no Porto Tava super empolgado E o Alan tava conversando com ele É a longo prazo Eu falei É a experiência Absorve o máximo que puder É árduo o trabalho Mas é compensador Entendeu? E aproveitando aqui Se capacita E vamos cair pra dentro E aproveitando aqui Porque as varas sempre perguntam Dani, qual que é o trabalho do varão? Qual que é o trabalho do varão? Eu trabalho no caio, gente Eu opero equipamentos pesados Empilhadeira Guindaste Um monte de coisa Parece isso Gente, esse mês Ao invés de mascavo A gente vai levar o demerara Porque falaram pra gente Que o demerara é melhor Do que o mascavo, né? A chica Todos eles arrebentam com a gente É, todos eles arrebentam com a gente Esse ou esse? Não sei Caravelas tá barato, né? 4,99 Leva 3 pra entrar na promoção E já era Vamos entrar aqui, gente Na parte dos temperos Tempero eu não tô precisando Sal eu acho que tem Vamos pegar aqui um vinagre Consegue, Pietra? Força mulher Vamos levar aqui um vinagrinho colorido Molho de alho não precisa Porque ainda tem uma garrafa cheia Nem alho frito Tem salada Tem tudo Aqui não precisa mais nada, né? Sal Não Fudimento Não Vamos Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Só colorau Será que tem colorau em casa? Tem Aí depois ele briga comigo Que eu não faço lixo E fico perguntando pra ele Que eu esqueço Eu esqueço que tem Ai, gente Eu preciso fazer umas caminhadas Pra poder ativar o meu Meu cérebro Isso que é bom, né? Vou fazer as caminhadas Ai, gente Eu esqueci de mostrar pra vocês O valor do Downy Vou aproveitar e mostrar agora R$ 28,90 Olha Azeite, minha gente Vamos lá Continua caro Misericórdia Eu não sei quando que esses azeites Vai abaixar O azeite Andorinha, ó Tá na promoção R$ 41,90 Esse aqui, ó 100% azeite de oliva Extra virgem Ó Levo na cima de R$ 3,39,90 É, perto do valor dos outros Tá barato mesmo, ó Esse aqui, Campo Dourado R$ 45,90 O Galo O Extra virgem Tá R$ 49,50 Aí, vindo pra cá, ó Tem esse Felipo Bério aqui Que era o que eu tava levando R$ 46,90 Esse aqui é o Borges R$ 44,60 Olha só Esse Andorinha aqui R$ 47,90 Acho que eu vou levar esse aqui mesmo Que tá na promoção, ó Que é esse aqui, ó Para o seu dia a dia Um azeite delicado Para o seu dia a dia Será que tá na promoção Porque não tem muito gosto de azeite? Mas diz que é 100% azeite de oliva, ó Eu vou levar ele Vamos levar um óleo Vou molhar O Lisa, gente Tá R$ 6,15 E o Soya Deixa eu mostrar aqui pra vocês Dá R$ 5,99 Vou levar o Soya Porque eu tô acostumada E também porque o preço é melhor Vamos pegar aqui macarrão Um pacote de parafuso E dois espaguetes, gente Chegou já? Põe lá no carrinho, filha Que eu vou mostrar o preço Para as varoas Ó, gente O valor do parafuso R$ 3,79 Dona Benta E o espaguete tá R$ 3,79 também Vou levar aqui, gente Filtro de papel Eu vou levar dois esse mês Porque... Ai! Olha aí Bagunçando com tudo Socorro, Jesus O outro caiu ali Vou pegar Vou levar dois esse mês Porque acabou faltando Ai! Pronto Ó, gente Acho que eu vou levar Esse chazinho aqui do sono, ó Que é bom pra tomar à noite Tem camomila Capim cidreira Hortelã e erva doce Ele é um pouquinho mais caro Mas ele... Ah, não é esse não Esse aqui, ó É um pouquinho mais caro, né? Do que os outros Mas ele é muito bom Às vezes você tem um dia estressante Aí quer relaxar Faz um chazinho desse E vai dormir de boa Gente, meu cafezinho aumentou demais O valor Olha isso R$ 22,99 Levando acima de três R$ 22,49 Meu Deus E o Melito, ó Tá ainda mais caro, nego, ó R$ 23,49 Vai levar dele mesmo? Vai levar o Três Corações, né? Meu Deus Então é o nosso cafezinho sendo ameaçado Olha o pilão, gente O pilão também tá caro O que foi que teve, hein? Tá assim caro, gente R$ 23,59 É a unidade do pilão É o que, Alain? O que é? Cara, é isso aí, né? Cara, é isso aqui Pois é Mas não é tu que tá se animando? Eu não digo é nada Mas as costas do varão Tem que ser do tamanho do Brasil Porque, olha... Bora trabalhar Porque é tudo no ombro do varão Mas é larga mesmo Olha aqui, gente Café Brasileiro Tá R$ 18,49 Esse café Brasileiro Eu nunca tomei Não sei se É bacana Caboclo eu já tomei Caboclo tá saindo R$ 15,99 E tem aqui o União, ó União Tá saindo R$ 15,89 também Olha ali o olhinho dela Já brilhando, ó Olha aqui o que ela gosta, Brasil Não é essa que você quer? Qual é que você quer? Ah, você quer o Galac? Então tá bom Então coloca aí no carrinho Posso pegar dois? Pegar dois? Tu vai querer do qual, Petra? Vou pegar mais dois Mulher Gente, eu falei pra ela pegar um só Porque tem tortuguita em casa Que a gente comprou Antes de viajar Uma caixinha E guardamos, né? Dentro de um potinho E fomos viajar E as tortuguitas ficaram Então ainda tem um chocolatinho Lá em casa Pra ela A adolescente escolheu aqui o qual? Eu cheio de ovo maltinho Pronto, arrasou Agora estamos aqui no setor das bolachas Minha adolescente vai lá atrás Não vai querer bolachinha? Não? E tu vai levar o que pra escola, crente? Vou comer igual a Manu Creme Craque Creme Craque? Meu Deus Parabéns, Cris Então pega mais uma Creme Craque Que a Manu só pegou uma Agora o preço do leite Gente Tem esse aqui, ó Quatá Mostra aqui mesmo Desculpa Vai que alguém me nota Notou O Quatá Tá R$4,95 Só vai devagar com a câmera Pra as horas que tem labirintitos Jussara R$5,19 Aí agora vamos para Qual que é o outro? Parmalat Parmalat Tô falando dos bichinhos da Parmalat, ó A cinha tá R$4,99 E agora Cuidado A sala da labirintite Dizia Itambé Olha que diferente a caça do Itambé R$5,35 E o E o Italak Que é o que a gente gosta R$5,30 Só faz que a gente pode gostar De outro também Não pode não Você quer levar esse? Eu posso Tem outros ali Mas eu não tô O Jussara É? É Eu vou voar É que a gente Na antiga não tinha essa embalagem, né? Agora Quase também R$10,30, né, Ana? E aí? A gente paga a marca Ou paga o produto? Vamos pagar o produto Olha, tem uma varolha Eu tô achando, hein? Glória 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 a Deus Oh, minha linda Eu continuo abençando você Sua família Sua família linda Aqui O meu querido Obrigada por esse abraço Então você chama, varolha A minha filha Ela sabe que eu gosto muito de você Aí ela falou assim Vai lá que a gente tem que ir do açaí Eu falei Ai, meu querido É sério? Meu Deus Ela sabe Eu não caço 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 Adriane Adriane Obrigada Que abraço gostoso Amei, amei Eu estou feliz De receber esse abraço Eu estava precisando Eu estava precisando De um abraço Para uma varolha Carinhosa Onda ouro Gente, que gostoso Encontrar com a varolha A gente estava aqui Ouvimos tanto testemunho Da Adriana Das meninas dela Coisa linda E esquecemos até De pegar o leite O varolha Foi pegar o leite agora A gente se distraiu Falando das coisas de Jesus Falando das bênçãos Nossa, tu viu? Muito legal Sembola de forte Da filha dela É, muito legal Ela contando Sobre os processos De enfermidade De tudo que ela passa Com as meninas dela E mesmo diante De tantas lutas O Senhor dando vitória Porque o segredo É oração É oração Às vezes a gente ora E parece que não está acontecendo nada Mas está acontecendo tudo Só que os caminhos de Deus Não são os nossos Os caminhos deles São mais altos Mais elevados E às vezes a gente não consegue perceber De que forma que ele está trabalhando Mas ele está trabalhando Deus é sempre muito bom Aleluia Agora vamos pegar aqui Umas misturas Algumas coisinhas Tem que pegar a toscana O varolha sempre pega a calabresa Por engano Pega uma toscaninha O peito de frango Né, nego? Agora vamos ali pegar a manteiga E pegar também iogurte Pegar aqui uma coalha 12,49 Essa aqui Que é a embalagem econômica Manteiga, gente Eu vou levar essa tourinha Eu sei que é gostosa Está 25,25 Olha só, gente A feirinha Vamos dar uma passeada aqui Pela feirinha Para vocês verem os valores Quanto que está Repolho E aqui é tudo muito organizadinho Tomate É o tomate 6,69 Tem aqui Pepino japonês 5,39 Berinjela 5,99 Pepino normal 3,99 E eu não estou lembrada Se eu tenho alho em casa Eu acho que eu tenho Alface crespa 3,99 Olha que bonita Essa alface, gente Abóbora japonesa 2,99 Beterraba 6,45 Cenoura 4,59 Mandioca Gente 3,20 Cebola Gente 5,99 Olha esse tomate Gente Que bonito Tomate salada 5,39 Pimentão verde 8,99 Batata lavada Gente 7,79 Gente Eu vou levar Uma caixinha de uva Faz tempo Que eu não choco Uma uvinha Me deu vontade Está 9,90 Essa caixinha aqui Com 500 gramas Olha o varão Aqui pegando Uma maçãzinha Bonita, né? 10,90 Ah Somente no app Está 12,82 Olha, vou levar uva Alho eu não peguei não Não está feio o alho Eita Desculpa moça Foi sem querer Chega Manu Ajuda Manu Não está feio o alho aqui Então eu pego lá no sacolão Vou levar uva Olha só gente Pegamos o caixa vazio Acabamos de chegar Já vai ser a nossa vez Glória a Deus Gente, terminamos aqui as compras O varão está ajeitando os carrinhos E nós achamos que ia ser mais em conta Por causa que a gente Teve coisa que a gente não pegou Não pegamos mistura É E aí Mistura só o básico Verdade Mas chegar em casa Eu mostro para vocês o valor Tudo que a gente comprou O varão está suado O importante Está tudo certo É verdade Glória a Deus por tudo, né? Amém Amém Temos fornecido Escuta, a gente vai comer Almoçar e vai para casa Vamos comer aqui mesmo? Quer ir aqui ou lá no bairro? Você que sabe Vamos ver com as meninas Vamos no banheiro Com o teu apertado E aí Eu tento o meu melhor Para falar com você Diz você sobre as coisas Eu gosto de fazer Eu sei que o seu sorriso Está mostrando o mundo O mundo Do você sempre se veja tão bonito Ou posso te abraçar Quando o noite é through Porque agora É tudo que eu quero fazer Quero fazer Gente, já estamos aqui em casa Enchemos a barriguinha O varão está ali Ele está lavando e guardando a louça Eu limpei a mesa Ajeitei tudinho Para a gente poder colocar as nossas compras E eu pedi a Deus uma direção Sobre que palavra compartilhar Porque vocês sabem que o vídeo de compras Geralmente a gente compartilha Uma palavra sobre gratidão Sobre provisão E o Senhor colocou no meu coração Uma palavra que está em 1ª Reis Capítulo 17 A partir do versículo 7 Que fala sobre a viúva de Sarepta A palavra vai nos dizer Que Elias Ele se apresenta para essa viúva E ele pede um pedaço de pão para ela Havia essa viúva em Sarepta E a resposta dela para ele foi Senhor Eu não tenho nada para comer A única coisa que eu tenho É um punhado de farinha E um pouquinho de azeite Eu estou aqui pegando uns gravetos Porque depois disso eu vou fazer um pão Vou comer com meu filho E vou morrer Porque não tenho mais da onde tirar Não tenho como me sustentar Só que o profeta faz um pedido para ela Ele diz assim Olha Vai lá Faz primeiro um pouquinho de pão para mim E eu te garanto Segundo a palavra do Senhor Que não vai faltar a farinha para você Nem o azeite O Senhor ele vai prover E assim como o profeta disse A mulher foi lá e fez Ela não sabia como seria o futuro Mas ela obedeceu a palavra Que o Senhor tinha dado E através dessa obediência Ela semeou na vida do profeta E essa semente gerou frutos Na vida dela e do filho dela E a Bíblia vai nos dizer Que durante todo aquele período de fome A farinha não acabou E o azeite não secou Então ela teve provisão Ela teve alimento Por todo aquele período Enquanto houve fome na terra Por quê? Porque Deus sustentou aquela viúva Mas a gente vê algo importante Nessa história A gente vê que havia no coração Dessa viúva Um temor a Deus E obediência Ainda que ela tivesse medo De faltar para ela E para o filho dela Mas ela obedeceu E ela lançou uma semente Eclesiastes nos diz Lança o teu pão sobre as águas E depois de muitos dias O acharás Lançar o pão É dividir É repartir É semear Então quando eu faço Alguma coisa Pelo meu próximo O Senhor ele reverte Aquilo em bênção Para a minha vida Sabe? A Bíblia vai nos dizer Que tudo aquilo que o homem planta O homem vai colher Seja bom ou ruim Então se a gente tem semeado Na vida do próximo Coisas boas Se a gente tem dividido A nossa provisão Então o Senhor Ele com certeza Ele vai cuidar de nós Porque a Bíblia vai nos dizer Que Deus não é homem Para mentir Nem filho do homem Para se arrepender E se Deus diz Que tudo aquilo que a gente plantar A gente colhe Então que em nome de Jesus O Senhor nos dê sabedoria O Senhor nos dê um coração Solidário Para dividir Para repartir o pão Não só o pão Mas também a veste Com aqueles que precisam Porque às vezes a gente pode pensar assim Poxa, mas eu tenho tão pouquinho Mas essa viúva também Ela tinha muito pouquinho E foi desse pouquinho Que ela dividiu E desse pouquinho Deus fez o que? Varão? Muito, né? O varão está aqui Prestando atenção Ele está atento Ao que eu estou falando Tem que absorver, né? O que é bom tem que absorver É verdade Sabe por quê, gente? Porque a palavra Ela fortalece E ela encoraja Porque a nossa carne Ela é medrosa A nossa carne tem medo Da falta Da escassez Tem medo Do amanhã A gente tem medo A gente vai no mercado A gente fica assustado Com o preço das coisas Só que a gente não caminha Segundo a nossa carne Segundo aquilo que a gente acha Mas segundo aquilo que a gente crê Que está na palavra A gente caminha Segundo a palavra de Deus E se Deus disse Que ia cuidar de nós Ele cuida Quando a gente vai olhar Para o povo no deserto A gente vê que foram 40 anos ali Mas não faltou o alimento Eles tiveram que atravessar o deserto Aquele momento de crise De dificuldade Estiveram Mas em todo momento Deus guardou Deus cuidou Deus proveu água Deus proveu o alimento Deus proveu também Que as vestes E as sandálias Não se gastaram Então o Senhor Ele é o dono do ouro E da prata Ele vai no E tem muita gente Que possa assim É fácil para vocês Tem uma casa bacana Tem um carro bacana Tem uma família feliz Vocês viajam Vocês curtem Vocês comem o que quiser Mas nem sempre foi assim É Nem sempre foi assim A gente por incrível que pareça A gente passou por momentos Que nossa família Estava o que? Despedaçada Despedaçada Em todas as áreas Não tinha direção Não tinha Uma conduta A ser seguida Cara E assim É só agradecer a ele Por ele E nada mais que ele Gente Porque O que tem acontecido Eu falo com a boca Com o maior orgulho Do coração Não é o Alain Não é a Daniela Não é a Missão Ventuosa A gente tem que honrar A gente tem que honrar E glorificar a Deus É Porque tudo isso Tem sido único Exclusivamente Por causa dele Por causa dele Jamais o Alain Que está falando com você Ia conseguir isso sozinho Jamais a Daniela Ia conseguir isso sozinho Se não fosse a presença De Deus Na nossa vida É Entendeu? É fácil a gente desviar A vida Nos Desfoca Totalmente Toda hora tem uma pegadinha Com a gente Tem um problema Entendeu? A gente desvia nisso Desvia naquilo Desvia naquilo E é fato gente É agradecer sempre Toda honra Toda glória É do Senhor Amém Tudo mudou A partir do momento Que Jesus entrou Nas nossas vidas Sabe? Primeiro aqui em casa O Senhor me chamou Eu disse sim Para Jesus O Alain ainda não conheceu O Senhor Mas eu já havia A mudança do Senhor Na vida do Alain Antes mesmo dele Conhecer quem Deus era Porque antes da gente Amar ao Senhor O Senhor ele já nos ama Então você pode Estar pensando assim Ai mas Para mim é difícil Porque eu estou sozinha Em casa só Eu busco a Deus Mas assim olha Uma pequena semente É capaz de Produzir uma grande árvore E essa árvore Dá muitos frutos Então ainda que seja Uma pequena fé Que você tem Mas coloque ela No lugar certo Coloque ela em Jesus E Jesus pode mudar A sua história E em nome de Jesus Assim como o Senhor Proveu na vida Dessa viúva Vai prover na tua vida Também Amém gente Vamos orar Amém Você quer orar Ou não Pode orar Posso orar Então vamos lá Senhor eu quero te glorificar Te engrandecer Te agradecer Por essa provisão Que o Senhor trouxe A minha casa E te pedir E te pedir que em nome A tua glória Pelo poder Pelo poder da tua presença Que em nome de Jesus Que todos os lares Glorifico por cada pacotinho Desse que o Senhor Vê pai Nós te glorificamos E confiamos Que o Senhor É um Deus Que cuida É um Deus Que prove É um Deus Que zela Tu és o Deus Que alimenta Os pássaros No céu E veste Os lírios No campo E eu creio Que o Senhor Fará o mesmo Por nós Que somos Os teus filhos Senhor E por isso Eu te glorifico Muito obrigada Pai Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Aleluia Deus é bom Gente, já arrumamos tudo O varão me ajudou Então foi muito mais rápido Agora vou mostrar pra vocês Cada item da compra Que a gente fez Lembrando que assim Arroz, feijão Essas coisas a gente não trouxe Porque nós tínhamos aqui No mês passado E como a gente tava em viagem A gente acabou não usando, né? Mas tudo que tava faltando E um pouquinho a mais A gente trouxe E eu vou mostrar pra vocês agora Gente, vamos começar aqui Pelos congelados, né? Porque eu tenho que guardar Então nós trouxemos aqui Três pacotinhos de mussarela Trouxe assim nesses pacotes Porque eu acho que Dura mais tempo, né? Aumenta a durabilidade Aí Pietra A gente experimentou isso aqui Lá em Maceió Quando a gente foi Aí quando foi Dessa vez Pietra quis trazer Trouxe três sabores diferentes Aí pegamos aqui, ó Quatro lasanhas, né? Que é pro mês Um dia assim Que a gente não quer fazer uma janta Chegou da igreja Tá corrido Faz uma lasanha Come eu, Pietra O varão Ele se vira com ovo Aqui, ó É linguiça Calabresa Pra Uma farofinha Pra pôr no feijão Aí pegamos aqui Esse pacote de um quilo De morango Né? Que eu mostrei pra vocês No mercado Pegamos um pacotinho De melusa Né? Pra poder fazer No molhinho Que a gente gosta Pegamos aqui Essa margarina Pro mês Pra fazer bolo Pra fritar ovos Enfim E pegamos aqui também Camarão Ó, o varão Trouxe um camarão Que ele tava com vontade Camarão cinza Sem cabeça Cozido E congelado Aí trouxemos aqui O nosso pacote de frango Né? De filezinho Que a gente traz Do mercado Pra usar durante o mês Trouxemos aqui, ó Esse iogurte integral Porque não tinha O grego que eu gosto Né? A Pietra também gosta A Manu Que não é muito chegada Em iogurte A Manu gosta mesmo Do mupp Que a gente trouxe pra ela E aí eu trouxe esse daqui Que aí a gente Toma com granola É uma delícia Aí a Pietra Trouxe esse aqui Pra experimentar, ó Que é o sorvete Com caldo de morango, né? Ela trouxe esse pra provar Pra ver se ela gosta O varão trouxe aqui Os iogurtes dele, né? Que ele gosta desses Aqui do lado Tem linguiça toscana Que a gente vai descongelar E fazer os pacotinhos Pro mês Aqui tá o mupp Do dona Manuela Que ela gosta Que é um suquinho, ó Tem vários que perguntam Dani, o que que é mupp? Mupp é tipo de um suco de soja Sabe? É bem parecido Com suco de soja E a Manuela gosta A gente compra um pacotinho Pra passar o mês Aqui tem três quilos Três pacotes de coxinha da Asa E aqui é a nossa manteiga Do dia a dia Manteiga tourinho Trouxe a tourinho dessa vez Agora vamos pra outra parte Começando por aqui, gente Trouxe as três toalhas Que eu falei pra vocês Essa daqui Não tinha o preço lá Porque ela é menor Do que a banhão Ela, quando a gente Passou na maquininha Tava por vinte e oito Vinte e oito reais Ela é bem fofinha Eu gostei muito É da camisa Ó Aí trouxe essa Trouxe azul E essa daqui Que eu achei maravilhosa Trouxe três toalhas Aí aqui tem Cinco pacotes de café Quatro litros de leite Um azeite Um óleo Um vinagre Alvinha Que eu falei pra vocês Que atrás é que tava com vontade Aí aqui tem Guaraná Esse aqui é pro mês inteiro Tá, gente? Às vezes a gente tem vontade De tomar refrigerante Aí toma Tem ali Carne seca Açúcar Nós trouxemos o demerara A gente tá usando ele agora Dois pacotes de espaguete Um pacote de parafuso Aqui tem Dois pacotes de bisnaguinha Pipoca O chá Que eu falei pra vocês Que ia trazer pra mim Né? Pra tomar antes de dormir É Filtro de papel O chá da Manuela Que é o chá de pêssego Que ela ama É Pipoca eu já mostrei, né? Isso aqui É Pietra que gosta, gente A gente Ninguém gosta em casa É só Pietra mesmo Esse cup noodles E aí aqui tem Bolinho Ana Maria Que a dona Manuela gosta Pra levar pra escola Que as aulas tá voltando Tem aqui um galá Aqui da Manu Um rushes da Pietra E pra mim Eu não trouxe chocolate nenhum Gente, esse mês Vou vigiar Tem aqui maçã Que o varão comprou Essa maçã é a Cripes, é isso? Cripes Pink Bem bonita essa maçã Aí aqui na frente tem Clube social Tem essa Esse cookie aqui de Como que é? De caramelo salgado Que a Pietra trouxe Pra experimentar Que Eu falei Pietra, você não vai levar bolacha? Você não quer bolacha? Ela não trouxe nenhum Ela falou que tá enjoada Manu já não gosta mesmo A gente só trazia pra Pietra E a Pietra também não quis Diz que vai entrar na onda da Manu E começar a comer creme crack Amém, né? Pelo menos é mais saudável Mas ela trouxe essa pra experimentar Aí tem aqui, ó Maisena Que a gente gosta Creme crack Alguns suquinhos Pra as meninas Levarem pra escola Que as aulas voltam Quarta-feira Aí tem aqui Granola Dessa da Cobra Que a gente gosta bastante Aqui o salgadinho Que a Manu pediu Fofura Aí trouxemos aqui O fofura Aqui embaixo tem tapioca Ó Fica escondida Tapioca Ovos Fandangos E essa lace Que a Pietra gosta Aí ali atrás tem Papel toalha Aquela coca pequenininha Molho de tomate Não sei se eu mostrei pra vocês Os ovos já mostrei, né? E é isso, gente Agora vamos pros produtos De higiene E de limpeza Começando por aqui, gente Creme dental da Manuela Ela que escolheu Esse aqui das princesas Não sei nem se é bom, gente Mas ela viu E queria porque queria Aí trouxe esses três aqui Pra mim Pro varão E pra Pietra O shampoo do varão Que é o clear Né? De masculino Ele quis esse Aqui é o shampoo da Pietra Que a Manuela usa junto com ela Porque fica no banheirinho delas, né? Então O shampoo da Pietra e da Manu Que é esse glicolic gloss Que ela disse que é maravilhoso Absorvente Um pacote grande Trouxemos aqui, ó Dois desodorantes O varão que pegou pra ele Um pro trabalho Outro pra ficar em casa, né? Fio dental Um pro trabalho Outro pra ficar em casa Trouxemos aqui, ó Esse sabonete É aquele sabonete íntimo Feminino Eu vou deixar um no meu banheiro Outro no banheiro das meninas Pra elas, né? E aí eu vou deixar Um pra cada Esse pacote Esses dois aqui Foi R$29,90 Então cada um ficou Mais ou menos R$14,00 e pouquinho, né? Aí trouxe aqui Cotonete Que eu gosto de cotonete Dessa marca Cotton Baby E do potinho assim É muito boa É bem fofinho Aí trouxe aqui Dove Sabonete Dove Que é o sabonete que a gente gosta Trouxe aqui O multiuso IP A gente não ia trazer IP multiuso agora Porque eu tenho aqui Mas tá tendo a promoção da IP, né? O varão quer cadastrar Olha ali, ó O varão falou Leva produto da IP Pra gente cadastrar na promoção Eu falei Amém Aí eu peguei aqui Pegamos o detergente Minuano Que eu mostrei pra vocês No mercado Lencinho Umedecido Né? Que esse aqui eu gosto Porque eu deixo no banheiro Mas não ela consegue Se virar sozinha com ele Então é muito bom E aí eu tenho aqui, ó Esse Ai meu Deus Parece que não tá focando, né? A câmera Esse pato Limpeza profunda Tem aqui O amassiante da IP Que eu trouxe o azul Esse Blue Garden E O sabão em pó Né? Porque a gente tava meio na dúvida Do quanto que tinha sabão líquido aqui Aí trouxemos esse em pó Caso precise Porque eu vi que lá O líquido só tinha do pequenininho E não tava compensando o valor E é isso, gente Essas foram as nossas compras Agora eu vou pegar aqui A notinha fiscal Pra mostrar pra vocês O valor Olha o tamanho dela Tá toda enroladinha Mas é grande, ó Olha só, gente Glória a Deus Deixa eu procurar aqui Onde que tá o valor Olha só, gente O total bruto Tinha dado R$1.560 Aí tivemos um descontinho aqui De R$30,95 E o total da nossa compra Esse mês Foi R$1.529,13 R$1.529,13 E glória a Deus Por tudo Agora, minha gente Vamos guardar as compras Esse foi o vídeo Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Fizemos com muito carinho Acho que dessa vez Não vou gravar Guardando as compras Porque eu preciso correr Pra postar esse vídeo Ainda hoje Pra vocês E amanhã Já vamos gravar um novo vídeo Né, Nigo? Amanhã tem uma surpresa Pra vocês É amanhã já que vai falar? Não Que surpresa que é essa? De volta à rotina Então não é surpresa Então tá bom, gente Ó Um beijo pras varoas Obrigado, gente Por tudo Por nos aturar É verdade Já passeu pros varões Essa semana Começa a defender a bolacha de novo É, meu E aí vou ter que me ausentar um pouco Vocês vão ter que se contentar Só com a varoa agora Falou? É verdade Que às vezes Quando o Alan fica um tempo sem aparecer Todo mundo começa a perguntar Dani, tá tudo bem com o varão? Cadê o varão? É porque às vezes, gente Quando ele tá trabalhando à noite De dia ele tá dormindo Aí às vezes ele tá trabalhando Durante o dia Quando eu tô gravando Aí ele não tá em casa Aí não bate os horários Não bate os horários Ele tem que defender a bolacha, né? O outro é sempre, gente Sempre Tchau, gente Que Deus abençoe Tchau, obrigado, gente E até o próximo vídeo Tchau